Instapremio, se você entrou nesse vídeo que já ouviu falar sobre o Instapremio, quer saber se o Instapremio paga mesmo, se é verdade, se funciona, eu vou te falar tudinho sobre esse aplicativo que tem muita gente perguntando, né? Se é real, se é bom mesmo, né? Se vale a pena. Então eu vou te falar tudinho sobre o Instapremio, principalmente te explicar como ele funciona, que é a maior dúvida aí, tá? E também já vou te dar um aviso bem importante, eu já deixei o site oficial do Instapremio na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Por que eu já te digo isso? Como ele tá pagando corretamente e é um aplicativo bem fácil de tu utilizar, já tem sites enganosos divulgando como se fosse o Instapremio e não é. Tem que ser o Instapremio oficial, tá bom? Esse é o que tá aí pagando, esse é o que paga. Então eu deixei o site na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas eu quero te explicar como funciona o Instapremio, tá? Muita gente tem dúvida se ele é um aplicativo. Sim, tá, pessoal? Ele é um aplicativo, é um app. Por que existe esse tipo de aplicativo? E não é só aqui, não. Tem outros locais também que tem aplicativos como esse. Bom, os influencers, né, e não só eles, né, pessoal? Hoje tem empresas que vivem aí, o Instagram, ele conta com milhões e milhões de pessoas. Quando viraliza um Reels ou uma foto, né, que a gente chama de bela foto, porque sempre tem alguma coisa ali que ele viraliza. Então isso é baseado em padrões, né? Então foi criado o Instapremio, que é esse, né, que é esse aplicativo, esse app, que qualquer pessoa consegue adquirir, que eu já vou te explicar mais sobre ele, mas só pra te entender realmente o que que acontece. Então, influencers, artistas, grandes empresas, colocam dinheiro num Instapremio, tá? E o Instapremio repassa pra pessoas aí comuns que querem fazer uma renda extra. Claro que tu não vai ficar rico do dia pra noite com um aplicativo desse. Se tu escutou falar isso, não é verdade, tá? Agora, dependendo do tempo que tu conseguir ficar dentro do Instapremio, tem pessoas aí dizendo que dá sim pra tirar uma bela renda extra, até porque a minha é muito simples. O que que acontece? Ele é colocado ali, esse pessoal de artistas que tá meio esquecido ou que tá vendendo alguma coisa. Porque imagina, quando viraliza, né, pode ser uma imagem, que é a foto, ou um Reels, ele, milhões de pessoas vai assistir. Daí, imagina uma empresa lançando um produto, ou uma influencer lançando uma maquiagem, sei lá, né? Então, realmente, essa visibilidade dá muita grana pro pessoal. Então, vale muito a pena eles investirem num aplicativo pra fazer a pré-seleção, né? Do que eles vão colocar lá, que aí é mais certeiro. E aí, você vai receber, então, por quantidade, tu simplesmente vai dar isso. Tu gostou, se não gostou da foto, ou quando tu receber um Reels, se gostou ou não gostou. Um dado bem importante, que você tem que se atentar ao cadastrar o seu e-mail, corrija pra ver se tá válido o e-mail, se tu não colocou nada errado. Porque depois que tu coloca o e-mail, vem um passo a passo de como tu vai se cadastrar. Dá pra Android, dá pra iOS, e qualquer pessoa consegue fazer. Só de novo, tome cuidado aonde vai adquirir. Tem que ser site oficial, como que eu deixei na descrição e no primeiro comentário fixado. Até mais!